É fantasia É fantasia O que se perde pelo ar É folha e pó O que não serve pra usar Vagueia só E você não vive só Você é vaso de valor Quem já nasceu tem que entender Que já venceu Teve o direito de crescer Aconteceu Isto eu já sei de qual Você é vaso de valor Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro Esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi vaso Está quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos Encostado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outro igual Você ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém No coração de Deus Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro E esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro Ele é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi vaso Está quebrado E por enquanto está assim E por enquanto está assim Joga aos cantos Joga aos cantos E você Não fez outro igual Você ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém No coração de Deus Você é especial Você é especial No coração de Deus Você é especial Muito boa tarde Você é especial No coração de Deus Nesta segunda-feira A gente inicia Com muita alegria Com muito alto astral Eu ajudo com você O nosso programa Entardecer com os amigos E o Clique Capela Tem o objetivo E tem uma única pretensão Estar aqui Pra levar até você Alegria Alegria Muito alto astral Energia positiva E lembrando sempre Os desafios da vida Muitas vezes Te fazem sentir Desesperançosos Sem ânimo Sem vontade De lutar Então Mande pra longe Esse desânimo Essa vontade De desistir Aqui a alegria O alto astral Tem que predominar Sempre Tá bom gente? Como uma bateria O corpo e a mente Vão descarregando A gente sabe disso Vão esgotando As boas energias Vão acabando E Mas para isso Você tem que recarregar Todos os dias A energia positiva Sabe como? Agradecendo a Deus Pela vida Pela família Pela saúde Pelos amigos Pela casa Pelo emprego Pelo trabalho Tudo o que você tem Nesta vida Assim você recarrega As boas energias Da vida E com certeza Você consegue seguir Com muito mais Otimismo e fé Com mais determinação Com mais força Para encarar o dia a dia Que é um desafio Na vida da gente Então Bora lá gente Muita fé Muito otimismo Muito ânimo Muita força Muita coragem Para seguir em frente Tá certo? 17 horas 31 minutinhos E hoje é 24 Já de julho Hoje o dia amanheceu Quentinho Aquela temperatura gostosa Mas a temperatura Já foi caindo Já temos aí Uma chuvinha Um chuvisco Na tarde Dessa segunda-feira Logo mais Vamos falar sobre a previsão Tá certo gente? Essa previsão do tempo Conforme diz Previsão Nós falamos Na sexta-feira No programa Com o Flávio D'Ambrosi Que trouxe a previsão Contamos para vocês Que o final de semana Seria de calor E foi realmente O sábado Domingo Lá de domingo Para tardinha Já a noite Começou a cair A temperatura Hoje veio a chuvinha A chuva é esparça Vai estar aí Em certas localidades Não chove Outras regiões chove E assim Vai ser né? Conforme falamos Na previsão do tempo Eu desejo para você Um dia Um finalzinho de tarde Tá chegando aqui comigo Eu só quero o seguinte Faça valer o programa Vai lá curta, comenta, compartilha E segue aqui na minha companhia Tá bom gente? Eu quero ver você curtindo Compartilhando Marcelo Martini Obrigado por estar aqui Silvio dos Reis Grande amigaço Silvio, obrigado Bento Silva de Souza Também está aqui comigo Grandes amigos Obrigada Por estarem aqui Junto comigo Aqui no programa Entardecer com os amigos É quando a gente fala Entardecer com os amigos A gente está aqui Para este entardecer Ser mais gostoso Você está chegando em casa Agora Está chegando Deixa lá o negativismo Tudo que o trabalho Te deu de energia negativa Se não foi muito maravilhoso Deixa tudo lá fora Tá certo? Traga apenas paz Amor, sabedoria Coisas boas Para dentro do lar hoje Dete Borba Já está comigo Minha querida Dete Um beijo para ti amada Obrigada por estar aqui Pode ir lá Dete Vai lá curta Comenta, compartilha Anderson Shabat Também está aqui João Carlos Machado Grande alemão Obrigado por estar aqui comigo Alemão Te desejo um dia Super maravilhoso Juntamente aí Com a nossa querida Rosane Machado E o alemão diz assim Oi Simone Quanto tempo, hein? Manda para nós a música Escolta de Vagalumes Abração para vocês Meu e da Rosane Para ti Para o Flávio Obrigada alemão O alemão que de manhã esteve por aqui, né? Ah sim Gente, já já vamos falar sobre algo que é muito importante Eu quero te perguntar Tu tens cuidado da tua saúde? Alemão, tem cuidado da saúde? Nós temos diversas opções para você cuidar cada vez mais da sua saúde Começando por uma boa alimentação, né? Alimentando-se corretamente Para uma boa alimentação Você precisa estar adquirindo produtos de qualidade, né? Frutas, verduras, legumes Tudo sempre novinho, fresquinho Para que você possa ter uma saúde muito melhor É, então, com uma boa alimentação Você pode ter, então, resultados positivos Mas, você pode fazer um check-up Eu fiz o meu hoje Já fez o teu? Já foi ali no laboratório Biodei? É, não foi Então, o que está esperando? Não precisa nem agendar, tá certo? É só chegar lá e fazer o teu check-up Se não tem a requisição médica dos exames Não precisa ter Vai lá que o laboratório Biodei Está com um mês de promoções sensacionais Tem exames a partir de R$ 3,00 Ah, não está acreditando? Eu também fiquei na dúvida Vai lá pessoalmente Vai lá no laboratório conferir Porque eu garanto, eu assino embaixo O laboratório está oferecendo exames a partir de R$ 3,00 E tem lá um check-up Tu faz vários exames no valor de R$ 69,90 Mas, preste atenção Essa promoção é no mês de julho Então, o mês de julho já está encerrando Tu ainda pode fazer até sexta-feira Ou, aliás, até sábado Um check-up aí da tua saúde Já nós vamos falar sobre os exames Que são inclusos neste valor de R$ 69,90 Laboratório Biodei Está comigo minha querida Vanessa Ângela Vanessa, um beijo amada Kumade Boa noite, Kumade Duduzinho e eu estamos na escuta Tocam para nós a música Meu menino com sétimo sentido Obrigada Um beijo aí, Vanessinha Compartilha, minha linda Vanessa faz aquelas cuias lindas Cuias personalizadas Cuias em pedrarias Para você presentear quem você ama Presentear quem você gosta É só chamar a nossa querida Vanessa Ângela Que ela faz estas lindas cuias E entrega para você aí Cuias e térmicas Bombas Tudo personalizado Está comigo minha querida Claudete Ferreira Claudete Um beijo amada Oi amiga, tudo bem? Tudo muito bem amada Um beijo para ti Claudete E obrigada por estar aqui, está certo? Manda aí o bairro Claudete Esqueci qual é o bairro da Claudete A gente gosta de mandar beijos em nome Falar do bairro onde mora, né? Como o alemão Nosso grande alemão E a Rosane moram lá no assentamento Que coisa boa Está comigo minha querida Nirley Pacheco Lá do bairro Imigrantes Nirley, compartilha, Nirley Lancheria do Lucrinho Sempre fazendo o melhor lanche para você É, xis, pastel, torrada, cachorro quente Tudo sempre de ótima qualidade É, a lancheria do Lucrinho Já faz algum tempo que serve bem A comunidade aqui de Capela de Santana E em especial O bairro Imigrantes Paula Krug Ô Paulinha Um beijo Obrigada por estar aqui comigo também Olha quanta gente querida Fábio Borges Também está por aqui E eu peço Compartilha que eu amo Quando você compartilha live Alemão Eu vou com uma música daqui Vanessinha também Mas na próxima já vem os pedidos musicais de vocês Tá certo? Porque Deixa eu ver o que está preparadinho O que nós vamos curtir aqui Ah, sim Vamos curtir sim Deixa eu ver Monarcas Ou atuais Vou escolher os atuais Porque eu quero curtir uma bandinha Junto com vocês É O barco do amor Com os atuais Bora compartilhar A live Vê Vê Navergando nas ondas do mar Eu vou Eu destino vou seguir No meu barco eu vou Cantando o amor Que levo dentro de mim No azul do céu vejo o sol brilhar Pensamentos vão pro ar Só você, só você que eu sei amar Vai meu barco a navegar Vai meu barco a navegar Nem o frio, nem o vento me faz parar Meu destino é navegar Eu só sei que serei feliz, meu bem Quando em terra eu pisar No azul do céu vejo o sol brilhar Pensamentos vão pro ar Só você, só você que eu sei amar Vai meu barco a navegar Vai meu barco a navegar No azul do céu vejo o sol brilhar Pensamentos vão pro ar Só você, só você que eu sei amar Ao seu lado eu quero estar Ao seu lado eu quero estar Vai meu barco, vai Vai meu barco, vai Vai, vai Vai meu barco a navegar Beleza, então, bom demais Dezessete horas e quarenta e um minutos Curtimos aí o sucesso com o barco do amor, né? Sucesso com os atuais, né? Barco do amor Muito boa tarde, bom demais E olha só, hoje estreia Retorna com todo vapor, né? Aquele programa louvores É, com a nossa querida Cami Benvegno E logo, logo estará de volta também com o podcast Olha, são tantas novidades chegando por aí, né? Que coisa boa Cami, seja bem-vindo Hoje às 19 horas, Cami É isso? Acho que às 19 Já vou conferir lá na programação Na rede social da minha querida Cami Benvegno Ô, Cami, me manda aqui mesmo Na live O horário aí Que teremos aí o programa de louvores De volta Aqui pelo Clique Capela Programa Semear Ah, deixa eu ver Hoje o tempo está bastante úmido Chovendo lá fora, né? Meu bairro é minha morada Na Portelinha Claudete Ferreira Um beijo, obrigado Minha linda Às 19h30 Teremos aí o programa, então De louvores com Nossa querida Cami Benvegno Cami, um beijo pra ti, amada Abração pra esses filhão Eu tenho acompanhado Esses meninos Cada dia mais Estão se desenvolvendo Assim, de um jeito Estão botando adubinho Nos pés deles, né? Estão enormes Aqueles guris Beijo pra ti, Cami Obrigada Gente E cuidar da saúde Nunca ficou tão fácil Tão acessível, né? Cuidar da tua saúde Então O que que está esperando? Ter saúde boa Nunca foi tão fácil Sabe como? É cuidando dela É cuidando mesmo Exames a partir de R$ 3,00 Então Inclusos aí neste pacote Promoção válida Aqui no mês de julho Olha O check-up No mês de julho No laboratório Bioday Por R$ 69,90 E olha só os exames inclusos Bora, gente Então Amanhã Já vai amanhã Lá fazer teus exames Hemograma Glicose GGT TGO TGP Rotina de urina É, tem um exame de urina Eu hoje levei lá o meu xixizinho Lá, ó No pote Hum Porque Cuidar da saúde é essencial Precisa Rotina de urina TSH T4 livre Vitamina D Vitamina B12 Ureia Colesterol total HDL Triglicerídeos Olha, gente São mais de 10 exames inclusos Neste pacote aí Por apenas R$ 69,90 E o melhor de tudo Lá, tu é tão bem atendido Tão bem atendido A equipe de enfermagens Que trabalha ali no laboratório São gente nota 10 É, parabéns aí Pra Marlene Pra Amanda Deixa eu ver o nome das outras Manda aí pra mim Que a gente vai na companhia O nome aí das meninas Aí do laboratório Bioday É, um grande beijo Então pra vocês Todo mês de julho Já tá terminando o mês de julho Então aproveite exames A partir de R$ 3 Ou no pacote aí O exame O pacotão de exames Só R$ 69,90 Anota o telefone Liga pra lá Maiores informações 996-78-70-57 Mas não se esqueça Essa promoção vale só no mês de julho Check-up Check-up Saúde Com cuidados É, com o Bioday Laboratório Cabe Um beijo pra ti Obrigada por estar aqui comigo Digo, querida Deixa eu ver Quem mais tá aqui Maria Coitinho Um grande abraço E obrigada por estar na companhia Deixa eu ver Deixa-me ver aqui Quem está mais aqui comigo Já compartilhou? Pode compartilhar Gente, entre as nossas alegrias Que a gente quer trazer aqui Um dia cheio de positividade Encerrando Entardecendo A gente quer sempre que você esteja Com muita positividade Com muita energia positiva Sempre de alto astral Mas às vezes tem coisas Que nos deixam bastante tristes Com tantos ocorridos Dessa vez nós perdemos um jovem Um jovem capelense Que foi um acidente Que ocorreu Em próximo distância velha No Vamburgo E a família inlutada Com certeza Neste momento Está chorando Pela partida Tão jovem ainda Deste nosso jovem Que perdeu a vida E é sempre triste Será nosso eterno e querido Que perdeu O Christopher O capelense Christopher Mas A gente A gente Deixa os sentimentos De pesar Para toda a família Inlutada Deixa eu ver aqui Nós Conforme neste local Onde aconteceu O acidente Jovem capelense O Christopher Onde ele perdeu a vida Só neste mês Até este mês Os seis meses deste ano Neste mesmo local Outros dez Acidentes fatais Já ocorreram Então no primeiro semestre Deste ano Os seis meses deste ano De 2023 Outros dez acidentes fatais Já ocorreram E as autoridades Locais Na última sexta-feira Estão então Reivindicando Melhorias naquele local Que fica na BR-116 No trecho entre Novo Hamburgo e Dois Irmãos 17 horas e 47 minutos Vamos seguindo então Deixa eu ver Eu chamo o Fritz Lá da estação Janete Hanauer Um beijo amada Obrigada Chegou por aqui Tá curtindo Vai lá gente Pode mandar Teu boa noite Pode pedir Tua música Que a gente atende aqui Tá Vamos chamar o Fritz Da estação E já já A gente volta Com a música Mas olha o Fritz Onde pensa Que tu vai Mas olha o Fritz Onde pensa Que tu vai Oh Fritz Vou fazer a feira Na estação Da fruta Lá da tonifone Do Hermínio Do Tainá A família Que vende As melhores frutas E verduras Da cidade E o que mais Tem por lá Fritz Ah Fritz Tem produtos Coloniais Naturais Conchelados Direto do produtor Para a mesa Do cliente Estação das frutas E verduras Produtos de qualidade Direto do produtor Para a sua mesa Ambiente climatizado Para melhor atender você Venha fazer sua feira Estamos te esperando Na Coronel Orestes Lucas 1630 Bairro Estação Azevedo Beleza Então bom demais É e com certeza Uma feira Com produtos De qualidade Se faz Na estação Das frutas E verduras Rosane Alemão Escolta De vagalumes Boa noite Voltando pra minha terra Eu renasci Nos anos Nos anos que fiquei Distante Acho que morri Morri de saudade Dos pais Irmãos e companheiros Ao cair da tarde No velho terreiro A gente cantava As mais lindas Canções Viola finada E na voz Dueto perfeito Longe eu não cantava Doía meu peito Na cidade grande Só tive ilusões Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar Na porteira Mate o perfume Eu fui escoltado Pelos vagalumes Pois era uma linda Noite de rolar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade Misturou meu pranto Corvalho da noite Deste meu lugar Ganhei dinheiro Na flora Mas foi tudo em vão A natureza É meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos Floridos Feito um menino Esquecer as mágoas E os desatinos Que a vida lá fora Me proporção Ouvir sabia Cantando E a felicidade De um bem Que vi Que parece dizer Meu amigo Voltou Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar Na porteira Mate o perfume Eu fui escoltado Pelos vagalumes Pois era uma linda Da noite No ar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade Misturou meu pranto Corvalho da noite Deste meu lugar Beleza, então Um monte de mais curtimos aí A pediu do nosso grande amigo Escolta de vagalumes Sérgio Reis Cantando Boa noite aí Pra quem está chegando agora Junto com a gente aqui Pra curtir o programa Entardecer com os amigos Não saia daí não Fica aí juntinho comigo Tá certo Pode ir curtindo Compartilhando E continuar aí Na minha companhia E não se esqueça Os exames do laboratório Biodei Tem exames a partir De 3 reais É isso mesmo Ou no pacote São mais de 10 exames Por apenas 69,90 Tá bom o preço Bora lá cuidar da saúde Então E lá tu é bem atendido Pelas nossas queridas Enfermeiras A nossa querida Marlene Amanda É uma turma aí Que atende vocês Muito bem No laboratório Biodei Marina Rotilli Beijo pra ti amada Obrigada por estar Na companhia Anilda dos Passos Oh maravilha O pessoal vai chegando E eu fico feliz aqui E eu só digo assim Pode ir curtindo E pode ir compartilhando Lá pro bairro Minha morada Minha querida Claudete Ferreira Ferreira Um beijo Um beijo pra ti amada E a Vanessinha Tá dizendo né Oh Kumat Feliz por ti amada Breve com muitas novidades Em aperfeiçoamento Deixa eu ver aqui A Vanessinha Kumat Tá se preparando aí né Vai ter Tá se preparando Em curso Com cursos de massagista Confeiteira Uh que maravilha Em andamento Esses cursos Eu desejo sucesso Pra ti amada E tudo de bom Muita luz no teu caminho Tudo vai dar certo Tá bom linda Gente hoje às 19h30 Eu tenho um programa De louvores Que a nossa querida Cami Benvecno É não pode perder A Cami estará de volta Trazendo pra vocês Este programa maravilhoso Aqui no Clique Capela Pouco preço O melhor para suas compras Aquele pãozinho a toda hora E açougue com ofertas imperdíveis Se você quer economia e qualidade Venha para o Pouco Preço Aqui você se sente em casa Na Valdemar Flores 149 Bairro Estação Ao lado do Rota 66 Bombando Começou bombando Começou muito bem Com as ofertas Ali do supermercado Pouco preço Nosso querido amigo Regis Deu a louca Na sexta-feira passada E deu a louca No domingo Porque lançou Promoções novas Pra você Você não pode perder Então Muitas ofertas Ô Regis Promoções válidas Somente neste dia 24 Mas já já Eu vou trazer pra vocês Porque ainda dá tempo Ainda dá tempo Pra fazer aquelas compras Tá bom É só conferir aí Tem promoção Todos os dias No Pouco Preço Supermercado da amiga Dona de casa Que procura economia Sétimo sentido Meu menino Vai em especial Pra portão Alô Kumadi Alô Dudu Daniel Flores Dutra Tá comigo aqui Franciele Chaves Também Beijo pra vocês Bora curtir Compartilhar O que é que você viu em mim Não me pergunte Que eu não sei De repente eu me senti assim Apaixonado por você Mas a gente pouco se falou Foi coisa tão profissional Eu concordo com você E acho Que isso não é normal De repente você me liga Diz coisas lindas de amor Eu confesso que adorei Que foi a primeira vez Que alguém me encantou Teu jeito Teu sorriso Sou a forma de menino De me agradar Seu charro e Teu perdido Sua voz tão constrangida Ao te desculpar Sua timidez me encanta E eu vou te conversar E a ânsia te esperar Você ligar Me assusta Obrigado tradição Por fazer esse som gostoso com a gente Vamos cantando o sétimo sentido Que nós estamos apaixonados demais Dar conta Teu jeito Teu sorriso Sua forma de menino De me agradar Seu charme Teu perdido Sua voz tão constrangida Ao te desculpar Sua timidez me encanta Sua timidez me encanta E eu vou te confessar E a ânsia te esperar Você ligar Me assusta Teu jeito Teu sorriso Teu sorriso Teu sorriso Tua forma de menino E a ânsia te desculpar E a ânsia te espera Você ligar Me assusta E a ânsia te desculpar E a ânsia te desculpar A Nilda dos Passos Está aqui comigo Dizendo o seguinte Ô Nilda Fico feliz também Olha só A Nilda Deixa eu ver Entrou mais recadinho Aqui A Nilda está dizendo Manda música Para minhas sobrinhas A Cândida E a Conceição Que Deus ilumine elas Nesta nova caminhada Pela clínica Renascer Bueno Flores Que maravilha Dona Nilda Não sabia E olha só Estou torcendo Adoro a Dona Conceição Por um certo tempo Trabalhei com ela Ali no 24 horas A enfermeira Conceição Adoro Uma pessoa maravilhosa E a Cândida também Pessoa sensacional Sucesso para vocês Meninas Que Deus abençoe Vocês sempre Em cada passo Cada caminhada De vocês Tá certo E a Nilda Dos passos A tia Deseja para vocês Então tudo de bom E é claro Dona Nilda Toda a programação Vai para elas E hoje eu conversei Com a filha da Conceição Olha que pessoa Maravilhosa também Né Ai Esqueci o nome dela Mas ela é uma Benção de pessoa Maravilhosa Mais uma enfermeira Na família Logo logo Que coisa Boa E olha só Por falar em enfermeira Eu estou te perguntando E você vai me respondendo Tá bom Quero saber se tu tens cuidado Da tua saúde Fazendo aquele check-up Que precisa Se tu não faz isso Aproveita então Se faz tempo Que tu não está fazendo Vai no laboratório Biodei O laboratório Que está com uma promoção Sensacional Neste mês de julho Eu fiz hoje o meu check-up São mais de 10 exames Por apenas 69,90 Eu falei 69,90 Tá muito barato Né gente Vale a pena Então Aqui No laboratório Biodei Onde aquela turminha De gente Tão amada Aquelas enfermeiras Estão aí Para te atender Tá bom Bora lá Exames A partir de 3 reais Ou pacote completo Check-up Por 69,90 Tá chegando aqui também Minha querida Tatiana Gomes Música Perigoso Linda Corpo e alma Para todos na escuta Vamos que vamos Tati Beijo para ti amada Obrigada por estar aqui comigo Tá comigo também José Chabat Boa noite Muito bom Este programa Sucesso Simone Obrigada José Chabat Um grande abraço aí Para a família Chabat José Me passa aí o bairro Da onde que você está falando José Chabat Acho que é José Chabat É aqui do bairro Boqueirão Bosque Eu sei que a Tati Aqui é da Vila Nova Minha querida Tati Um beijo para a turma Da Vila Nova Nilda dos Passos Lá do centro Deixa eu ver quem mais Tá aqui O Ivan Jung Lá de São Jerônimo Ivan Abraço para ti Para a Dona Dalva Para essa turma Toda aí comigo Tá certo Deixa eu ver quem mais Tá comigo Daniel Flores Franciele Chaves Cami Benvegro Que às 19 horas Vai estar por aqui 19 e 15 né 19 e 15 não 19 e 30 Ela entra no ar Vamos com música então Vamos Todas as músicas vão Para nossa querida Conceição Para Cândida Para Nilda Para Tatiana Perigosa e linda Jeito de Bandida É assim que nós vamos agora Curtir a música A que mais toca Que Deixa eu ver Já entrou aqui a música Já achei ela Nilda A Nilda está dizendo Que é de esteio Dona Nilda Beijo para a senhora Ela de esteio Na minha companhia Que coisa boa É Perigosa e linda Vamos lá então Canta Corpial Perigosa e linda Vou confessar Nunca mais queria andar Era só ficar Mas aí do nada Você apareceu Penetrou minha emoção Disse que eu era um fugitivo do amor Me deu ordem de prisão Corri e fugir Corri e fugir Mas você me acertou Valeu meu coração Perigosa e linda Jeito de bandida Jeito de bandida Mas com toque sedutor Perigosa e linda Jeito de bandida Jeito de bandida Uma bandida Uma bandida Chamada amor Perigosa e linda Perigosa e linda Jeito de bandida Jeito de bandida Perigosa e linda 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 Abraço Tatiana Beijo pra ti Obrigado pela companhia E pediu aí a música Pra curtir Com Corpialma Luana Souza Beijo pra ti amada Serli Grande beijo Serli Oliveira Luiz Souza Abração pra ti também Obrigado por estar aqui Pode ir lá Compartilha É Tô só pedindo pra te compartilhar A live Nada mais Tá certo? Curtir, compartilhar E eu quero te perguntar Me responda com sinceridade Já fez a tua feirinha hoje? Já comprou Aqueles produtos de qualidade Para manter a sua saúde Equilibrada Saúde boa De verdade? É Já foi na estação Das frutas e verduras hoje? Bora lá então Até as 19 horas Você faz a sua feira Com produtos de qualidade Tudo sempre novinho Fresquinho Esperando por você Na estação das frutas e verduras E hoje Nosso grande amigo Regis Também te espera Com promoções sensacionais Bora lá fazer as compras No mercado Pouco preço José Chabat Obrigado por estar na companhia Obrigado pela Tati Também estar aqui comigo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Estamos também com patrocínio de Biodem Laboratório Cuidar da sua saúde Nunca foi tão fácil assim Bora lá no Biodem Laboratório Não precisa nem agendar É só chegar lá E fazer o seu check-up geral É Com certeza São mais de 10 exames Aí por apenas R$ 69,90 É um pacote promocional Ali no Laboratório Biodem Laboratório Biodem te espera então Para que você possa cuidar Da sua saúde E eles cuidar de você Está com nós também Scarli Capela Vidraçaria Está construindo Está reformando Está precisando de vidraçaria De qualidade A Scarli É a vidraçaria Que a gente recomenda Para você Vidros com durabilidade E a Scarli Te atende dentro Daquilo que eles te prometem Tá bom? Vamos lá então É? É a Scarli Que queremos saber Mas antes eu quero dizer Que para estarmos aqui Precisamos ter uma internet De qualidade 100% fibra óptica E é Storknet Você está olhando um filme Em seu sofá E do nada Sua internet trava? Nós da Storknet Chegamos para solucionar O seu problema Internet 100% fibra óptica Com planos acessíveis E tem promoção Para os primeiros 100 assinantes Instalação grátis Nos chame no WhatsApp E tire suas dúvidas 51995664893 Repetindo 51995664893 Venha para a Storknet E descubra a diferença É internet É TV É diferente É então Eu disse Storknet Faz a diferença Rainha musical Guarda na pó amassado O que é isso? Alô, manda a paixão Eu te afastei de mim Fiz por merecer esse sofrimento E eu tô vivendo E como tá doendo Como tá doendo E eu peço uma selada Pra esfriar a cabeça Os frisos casais Tão felizes em outras mesas E faz-se ruim Aqui eu tô Alô, cantor Toca aquela Por favor Jomadão Princesa A musa dos meus pensamentos E esse guardanapo amassado Diz como é que eu tô Sofrido por amor Sofrido por amor Esse guardanapo amassado Diz como é que eu tô Sofrido por amor Sofrido por amor Eu peço uma gelada Pra esfriar a cabeça Pachisos casais Tão felizes em outras mesas E faz-se ruim Aqui eu tô Alô, cantor Toca aquela Por favor Princesa A musa dos meus pensamentos E esse guardanapo amassado Diz como é que eu tô Sofrido por amor Sofrido por amor E esse guardanapo amassado Diz como é que eu tô Sofrido por amor Sofrido por amor Sofrido por amor E esse guardanapo amassado Diz como é que eu tô E esse guardanapo amassado Diz como é que eu tô Sofrido por amor Sofrido por amor Sofrido por amor Sofrido por amor E esse guardanapo amassado Diz como é que eu tô E esse guardanapo amassado Diz como é que eu tô Casinho Sofrido por amor Sofrendo por amor Obrigado, gente! Scarley Capela Vidraçaria Somos uma empresa séria e de alto padrão para acabamentos da sua construção Vidraçaria Scarley Tudo o que você precisa, a Scarley tem Portas, janelas, sacadas, boxe, espelho, muro, telhado e muito mais Sua casa ou empresa com vidros de qualidade? Scarley Capela Vidraçaria Atendemos em Capela de Santana e toda a região Fone Watts 997-463136 Solicite orçamento gratuito Estamos localizados no bairro Imigrantes Na RS 240-2550 Beleza, então, bom demais Com certeza a Scarley é aquela empresa que chegou para fazer a diferença Na área da construção para os acabamentos Vidros de qualidade e durabilidade é com a Scarley 18h13, minutinhos, 19h30 Hoje tem programa de louvor aqui com nossa querida Cami Benvego Você não pode perder, tá bom? Ivo Zardinello, grande abraço Obrigado por estar aqui Vai lá, Ivo Curta a programação aí nessa live E você pode seguir as nossas programações Que a gente tem aí no canal do YouTube Vai lá, te inscreve no YouTube Lá tu vai achar clique, capela Segue lá a nossa programação Grande abraço, então, para você que está na companhia Vamos lá, vamos com mais música Chegando aí para cantar o JM Pegando ônibus Você mora aí Estamos tão longe Será que vai dar certo? Eu moro aqui Você mora aí Estamos tão longe Será que vai dar certo? Nessa distância Dá tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir E a minha grana Gastei em cartão Ligando toda noite para ti Tudo por amor Porto Alegre Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade apertou Até me fez chorar Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade A saudade apertou Até me fez chorar Nessa distância A saudade Dá tanta saudade A saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir E a minha grana Gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Tudo por amor Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade apertou Até me fez chorar Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade apertou Até me fez chorar Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade apertou Até me fez chorar Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade apertou Até me fez chorar Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus Pra te encontrar Dezoito horas e dezoito minutos Hora da coincidência Jm cantando Pegando ônibus Muito boa tarde Boa noite Boa noite né Pra você que tá chegando agora Minha querida Nair Naya Meira Nair Um grande abraço pra senhora Um beijo Um bom finalzinho de tarde Aí um entardecer Na companhia dos amigos Beijo minha linda Obrigada por estar aqui Deixa eu ver quem mais Está aqui Vamos baixar o volume né Se não A minha querida Luluzinha Lúcia Prates Amada Um beijo Lulu tem gente amando né Lulu Está sabendo Lulu É eu acabo de descobrir Faz uns dois dias Que a nossa vizinha Está amando loucamente Viu só O inverno ainda não acabou Deu tempo Deixar um cobertor de orelha A nossa querida amiga Nadir Camargo de Lima Está amando Beijo Lulu Obrigada por estar na companhia Aqui com o programa Entardecer com os amigos Nair Nair Naya Meira Um beijo pra ti Está comigo também Minha querida Serli Oliveira Serli Abraços e beijos Nilda dos Passos Ali de Esteio Também está na companhia A Conceição E a Cândida Pra ela que desejamos aí Um ótimo Uma nova caminhada Na vida delas né Clínica Renascer Bueno Flores É isso Deixa eu ver quem mais Claudete Ferreira Gente Olha só Cuidar da saúde Nunca foi tão fácil assim Por que Que eu estou dizendo Que nunca foi tão fácil Porque agora Ter saúde É bom demais Sabia cuidar da saúde E tem quem cuide da gente Sabe por que O laboratório Biodei Está com uma promoção Sensacional Neste mês agora De julho Já está quase Acabando o mês de julho Mas dá tempo Pra você fazer os exames A partir de Três reais E daí tem um pacotão lá Um pacotão de exames Aí pra você fazer Por apenas 69,90 Então meus amores Estão esperando o que Pra cuidar da saúde E deixar alguém Fazer isso também Por você Laboratório Biodei Aqui de Capela de Santana Cuidando da sua saúde Fritz Como é que estão As promoções Hoje Na estação É Tem promo Bora fazer aquela feira Eu vou chamar música agora Vamos com mais música Deixa eu ver o que temos aqui Quem já chegou por aqui Pra cantar Quem chegou por aqui Deixa eu ver aqui Vamos com uma bem antiga Do corpo e alma Vamos ver se você lembra Desta É Quem se chama Carolina aí Corpialna Lembro-me daquele tempo Quando era seu namorado A gente sempre se dando Cada vez mais apaixonados Lembro-me daquele dia A primeira vez abraçados Cada dia que passava A gente bem mais se dava Fomos sempre apaixonados Um dia dissemos tanto Tantos beijos com carinho Entregamos corpo e alma Um pro outro com jeitinho Coração bateu mais forte Ela veio de mansinho Três corações nessa casa Quando sai batendo asas Quero voltar logo o Bruninho Cuida dela, Carolina Cuida dela, por favor Cuida dela, Carolina Cuida dela, por favor Cuida dela, Carolina Sempre foi meu grande amor Um dia dissemos tanto Tantos beijos com carinho Entregamos corpo e alma Um pro outro com jeitinho Coração bateu mais forte Ela veio de mansinho Três corações nessa casa Quando sai batendo asas Quero voltar logo o Bruninho Cuida dela, Carolina Cuida dela, por favor Cuida dela, Carolina Sempre foi meu grande amor Cuida dela, Carolina Cuida dela, por favor Cuida dela, Carolina Sempre foi meu grande amor Cuida dela, Carolina Corpo e alma Essa é a tiga, né? Mas eu tenho certeza que você lembra Dessa música aí Corpo e alma Um grande beijo pra minha amiga Hilda Brambila Hilda, um beijo pra tia amada Versidino Machado Edeni Bonifácio Boa noite, amiga querida Boa noite, amada Everaldo Ferreira Coisa boa Vai lá, curta, comenta, compartilha Manda teu boa noite aqui pra mim Que nem a Edeni Beijo pra tia amada O José Chabat José Olha o que eu acabo de descobrir Ontem foi o dia do aniversário Do nosso grande amigo José Chabat E ele diz assim Simone, só tenho que agradecer a Deus Por tudo que estou passando Por mais um ano de vida De vida Por muitas festas Agradeço Foi muito show Ontem entre os amigos Que lembraram de mim Abraço a todos Que coisa boa Que coisa boa Seu José Chabat Muitas bênçãos Inteiras amizades É tão bom Grande abraço Pra você José Chabat Edeni, beijo pra tia amada Everaldo Ferreira Tá chegando por aqui Boa noite Um abraço Pros meus parentes E também pra minha irmã Nair Mera E a todos vocês amigos Ali de Capela Everaldo de Santa Catarina É isso né Everaldo Um abraço pra ti Everaldo Lá de Santa Catarina Tá comigo também Carlos Alberto Flores Da Silva Carlos Alberto Muito obrigado Por estar aqui Gente Olha só Mais uma vez Eu vou lembrar você Aproveite aí As promoções aí Do laboratório Me odeio Nunca foi tão fácil Assim Você cuidar Da sua saúde E deixar que o laboratório Faça também isso Por você Cuide da sua saúde Check up geral Aí da tua saúde Ali no laboratório Me odeio É um pacote aí De exames Por apenas R$ 69,90 Promoção válida Até o final Deste mês de julho Então vá correndo Pra aproveitar Vai lá amanhã de manhã Não precisa agendar É só É ali De segundas A sábados Até o meio dia O laboratório Te espera E aquelas meninas São sensacionales Ali do laboratório Biodei Minha querida Amanda Tem a Marlene Tem toda aquela turma aí Que trabalha Com tanto carinho Pelo que elas fazem Por você aí No laboratório Vai lá O Everaldo É de Chapecó Santa Catarina Everaldo Obrigado por estar aqui Comigo Tá bom E eu Em nome do Everaldo Deixamos aí Um forte abraço Pra todos os amigos Capelenses Em especial A nossa querida Nair Que tá aqui comigo Deixa eu ver A Nair Há pouco tempo Mandou beijo Aqui Nair Nayameira Boa noite Amiga Dizela Já mandei aquele Boa noite Super especial Pra minha querida Edenir Nair Edeni Deixa eu ver quem mais Meu Deus Tanta gente querida Por aqui E olha só Tem gente De aniversário Hoje Hoje é dia 24 De julho Mas ontem Eu sei que teve Ontem O nosso querido José Chabat Esteve comemorando Mais um ano de vida Tá comigo também José Otávio O José Otávio O nosso grande amigo Lá do centro Grande abraço Pra você Meu querido amigo José Otávio Vamos lá então Nós vamos com música Nós vamos com o JM Cantando em especial Feliz aniversário A todos os nossos Aniversariantes Em especial Pra quem comemorou Neste final de semana Também aniversário Assim como nosso grande amigo José Chabat Eu desejo pra vocês Um ótimo entardecer Nesta segunda-feira E é claro Pra você que esteve E pra você que está de aniversário Feliz aniversário Pra você Olá Tonico Lá do centro Na companhia Chapecó Santa Catarina Everaldo Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Muitos anos Te vi Rosane Machado Parabéns Minha querida Rosane Esteve o seu aniversário Também nessa semana Que passou Luta com alegria Que Deus te ilumine A todo segundo Nós todos te amamos Por isso desejamos Toda a felicidade Deste mundo Que todos os seus sonhos Tornem realidade Que Deus te ilumine E ajude Só o teu que interessa O resto não tem pressa Seja sempre assim No rote Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário Feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o seu dia Curta com alegria Que Deus te ilumine Que Deus te ilumine A todo segundo Nós todos te amamos Por isso desejamos Toda a felicidade Deste mundo Que todos os seus sonhos Tornem realidade Que Deus te ilumine E te ajude Só o teu que interessa O resto não tem pressa Seja sempre assim No rote Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário Feliz aniversário Nesta data tão querida Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você, feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida, feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns então, felicidades, muitos anos de vida A todos os nossos aniversariantes Que na sexta, no sábado, no domingo E no dia de hoje estão comemorando O seu aniversário Felicidades pra minha querida Rosane Machado, beijo pra ti Amada, linda, te amo muito E desejo pra ti Muitas bênçãos na tua vida Muita saúde, tudo de bom, tá bom? E pro nosso querido amigo José Chabate, toda a felicidade Do mundo pra você também E ele diz assim, só tenho que agradecer Por mais um ano de vida, pelos meus amigos E pelas companhias de sempre Grande abraço, então, a cada um de vocês E, olha só Comemorar aniversário É maravilhoso E convidar os amigos também E o mercado pouco preço Também é melhor ainda Porque lá no pouco preço tem promoções Sensacionais de carne É, dá uma passadinha ali no açougue E confira a grande promoção Do açougue do mercado Pouco preço Deu uma louca lá no Regis outra vez O Regis baixou todos os preços Baixou os preços Não baixou os produtos no chão Mas os preços baixaram É, e você que quer cuidar da sua saúde Através de uma boa alimentação A Estação das Frutas e Verduras A Estação das Frutas e Verduras está aí para te vender a qualidade em frutas, verduras, legumes, produtos naturais E muito mais para você Dá aquela passadinha e confira A Estação das Frutas e Verduras A Estação das Frutas e Verduras A Estação das Frutas e Verduras Trazendo essa promoção sensacional Cuidar da saúde nunca foi tão fácil Bora lá Não precisa nem agendar Bioday Laboratório Aqui de Capela de Santana está com uma promoção É o check-up São mais de 10 exames por apenas 69,90 Ou exames a partir de 3 reais Não imaginou que era tão fácil Cuidar da sua saúde e deixar que alguém cuide Bora lá no laboratório Bioday aqui de Capela de Santana Minha querida Irene Ponciano Irene, um beijo amada Obrigada por estar aqui Maria Rosângela Dutra Beijo para vocês todos Ligadinhos, estando aqui na minha companhia Que coisa boa Mas, ô Fritz Onde pensa que tu vai? Ô Fritz, vou fazer o feira Na Estação das Frutas Lá está todo o infone do Hermínio do Tainá A família que vende as melhores frutas e verduras da cidade E o que mais tem por lá, Fritz? A Fritz tem produtos coloniais naturais congelados Direto do produtor para a mesa do cliente Estação das Frutas e Verduras Estação das Frutas e Verduras Produtos de qualidade direto do produtor para a sua mesa Ambiente climatizado para melhor atender você Venha fazer sua feira Estamos te esperando Na Coronel Orestes Lucas 1630 Bairro Estação Azevedo Beleza então, bom demais Como eu falei, né? A Estação das Frutas e Verduras É o lugar que traz a qualidade em frutas, verduras Legumes, produtos naturais e muito mais Tá, vamos lá então fazer aquelas Boa feirinha Tá faltando beijos É Corpo e Alma Chegando para você aqui no programa Entardecer com os amigos Antes eu quero mandar um beijo Para minha querida Irene Ponciano Boa noite, Deus abençoe o programa Está lindo, parabéns Obrigada, amada Um beijo para ti da Lomba Grande É isso, né, Irene? Acertei? É Lomba Grande Acho que já estou decorando Da onde meus amigos aqui participam juntamente Aqui do programa Irene Ponciano Um beijo para ti Vamos lá então Corpo e Alma Tá faltando beijo Tá faltando beijos Que limã de rosas Fazê-la lembrar-te Quando era namorada Ela sente frio No seu coração Tá faltando beijos Tá faltando amor Um beijo Uhul Kachaca Ele trabalha até tarde Pra que a ela não falte nada E com muito amor Ela espera apaixonada Às vezes ele esquece De datas importantes As contas não esperam E ele trabalha bastante Mas ela sente que o amor Está esfriando Que tem algo lhe faltando Que a paixão se congelou Mas ela quer dizer pra ele Ela quer contar pra ele Tá faltando beijos Que limã de rosas Que limã de rosas Fazê-la lembrar-te Quando era namorada Precisa de beijos Carinho e paixão Ele sabe bem Como ganhar seu coração Tá faltando beijos Que limã de rosas Ser prioridade Acima de qualquer coisa Ela sente frio No seu coração Tá faltando beijos Tá faltando amor Ela sente que o amor Está esfriando Que tem algo lhe faltando Que a paixão se congelou Mas ela quer dizer pra ele Ela quer contar pra ele Tá faltando beijos Que limã de rosas Fazê-la lembrar De quando era namorada Precisa de beijos Carinho e paixão Ele sabe bem Como ganhar seu coração Tá faltando beijos Que limã de rosas Ser prioridade Acima de qualquer coisa Ela sente frio No seu coração Tá faltando beijos Tá faltando amor Que se falta um beijo Que lhe dá uma rocha Que lhe haga sentir Como quando era sua nuvia Que lhe haga detalhes Que lhe abra o meu amor E hace falta um beijo E hace falta um beijo Hace falta amor Amém amada Que sejamos todos nós Muitos abençoados Sempre Em especial Essa pessoa tão amada Que é você linda E olha só Tá guardadinho aqui O presente O prêmio Que o nosso querido Mindo ganhou Nós vamos levar pra vocês Vou ver se amanhã eu levo Tá bom? Pode ficar tranquilo Que eu levarei Beijo Deixa eu ver quem mais Tá aqui comigo Deixa eu ver A minha querida Irene Ponciano Que é da Lomba Grande Já falamos dela Nela José Chabat Tá por aqui Deixa eu ver O José diz É Simone Só tenho que agradecer Pelo seu trabalho Nosso prefeito Pelo trabalho Deste Nosso grandioso prefeito Aqui de Capela de Santana Que também lembrou De mim ontem Que coisa boa Seu José Chabat Quando as pessoas lembram Da gente no dia do aniversário Melhor ainda Que coisa boa E ele diz assim Que o prefeito Tem sempre feito Trabalhou muito Está trabalhando muito Por Capela E agradece a todos Nosso querido José Chabat Eu só tenho que agradecer Que com certeza O que hoje é Capela E que era antes Hoje nós temos Uma Capela em desenvolvimento Uma Capela que vem crescendo Desenvolvendo A cada dia que passa Você olha E vê A nossa cidade Se desenvolvendo Ficando diferente Isso é maravilhoso A gente só tem que agradecer A nossa administração municipal Ao prefeito Alfredo E a nossa equipe de vereadores Que também vem trabalhando junto Para que só o melhor Possa acontecer em nosso município Parabéns ao prefeito Alfredo Com certeza Por este belo trabalho Que ele vem exercendo Durante este mandato dele Nos primeiros já foi sucesso Segundo está sendo melhor ainda Que coisa boa Abraço a todos vocês Ivone Justem Minha linda Beijos linda Lá em Lajeado Na minha companhia Querida Ivone Arno Um beijo para vocês Irene Ponciano Vamos sim Vamos trazer música na sequência Felicidades para você Felicidades para você E para essa pessoa maravilhosa Que está ao teu lado Está certo? Abração Nadir Compartilha Nadir Eu deixo você compartilhar a live Maria Dutra Está na companhia Também comigo aqui Vamos com mais uma música Que vai em especial Lá para a lomba grande Para essa turma Que está na companhia Irene Beijo aí para ti Nadir Ivone Justem Toda essa turma aí na companhia Deixa eu ver o que temos aqui O que é que vamos trazer Para você curtir aqui com nós Ai 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 Deixa eu ver O que é que vocês querem escutar? Tem que me ajudar a escolher Pode me ajudar Deixa eu ver O que é que temos aqui Nadir Beijo para ti amada Ataxonada Minha linda Cor de caramelo Banda Millenium É um sucesso Para vocês curtirem Ai eu tenho um recadinho aqui Deixa eu ler este recadinho aqui Antes de vocês curtirem a música Minha querida Um beijo também para ti Maria Dutra Na companhia Boa noite amada Música aí para a gente Cor de caramelo Maria Dona Maria Beijo Abraço linda Vamos lá então Canta aí Banda Millenium Música Hoje eu vi você passar Foi um toque em mim Em meu peito uma paixão Uma gota de amor Que rola dos meus olhos Um coração Teu sorriso me faz sentir bem Teu olhar é tão puro e tão belo Mas o que me deixa alucinado É seu corpo bronzeado Cor de caramelo Vem desfilar na minha praia 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 Fico voando Tô na azul Vem desfilar no céu Quando você passa por mim Seu corpo parece um jardim Todo dourado tem cheiro de mel Vem desfilar no céu Vem desfilar no céu Teus olhos castanho é o sol Numa tarde de verão Como a luz do Aladim Cachoeira de luz que desce Destes olhos Num corpo de manequim Teu sorriso me faz sentir bem Teu olhar é tão puro e tão belo Mas o que me deixa alucinado É seu corpo bronzeado Cor de caramelo Teu sorriso me faz sentir bem Teu olhar é tão puro e tão belo Mas o que me deixa alucinado É seu corpo bronzeado Cor de caramelo Vem desfilar na minha praia Vem, vem sim Eu quero você do meu lado Menina, estou apaixonada Você é o que sonhei pra mim Fico voando, tô nas nuvens, sou no céu Quando você passa por mim Seu corpo parece um jardim Todo dourado tem cheiro de mel Vem, vem sim Vem, vem sim Vem, vem sim Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Grande abração para todos vocês, um ótimo finalzinho de tarde, um bom descanso para cada um de vocês, tá certo? Beijos, abraços, valeu! Tchau! Eu duvido que você não me ama, eu duvido no calor dessa cama, eu duvido que em seus sonhos não chama por mim. Acredito que a paixão não morreu, acredito, seu desejo sou eu, acredito, toda briga de amor é assim. Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama, eu duvido no calor dessa cama, eu duvido que em seus sonhos não chama por mim. Acredito que a paixão não morreu, acredito, seu desejo sou eu, acredito, toda briga de amor é assim. Apoio 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 Oque Apoio 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 Lá vem o vidro solito entrando no mororé E um cusco brazina o tranco na sombra do pangaré